Música Dado boas notícias de paz e alegria Vos nasceu o Salvador e é Cristo o Senhor Toda a sua majestade A mão chegou a correr Para receber a nossa história Com Deus Vai na terra Entre os homens Aqui em Deus Vai na terra Entre os homens Aqui em Deus Uma noite escura Veio ao lento a luz dos homens A esperança encorrar a alma Que a estrela anunciou O Messias prometido Tão perto a rei de justiça Sacerdote para sempre Jesus Cristo Senhor Vai na terra Entre os homens Aqui em Deus Aqui em Deus Vai na terra Entre os homens Aqui em Deus 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 Vai na terra Entre os homens Aqui em Deus Aqui em Deus Aqui em Deus